Fala galera, aqui tá falando é o Gabriel com mais vídeo de hoje de Minecraft Pessoal, tô aqui com a skin do... é... minguado, tá? Tô aqui com a skin dele, do minguado, como eu falei pra vocês que eu ia continuar esse vídeo Mas só que eu ia continuar com outra skin, eu até falei aí pra vocês Fechou? E agora eu tô aqui com outra skin que é a do minguado Tá, meu avô? E também com outras skins de Youtubes, tá pessoal? Mas tem que deixar muito like, se vocês quiserem ver as outras skins que eu tenho Pessoal, tá normal aqui, ó Nada mudou aqui na minha casa Só que eu... quando eu tava tomando meus outros ferros Vocês podem ver ele aí no outro episódio Eu fiz logo aqui, ó Essas coisas Fechou? Tô com aqui a armadura de ferro Tá? Pessoal, eu decidi aqui que eu vou mudar de casa Sim Eu decidi que eu vou mudar de casa Tá vendo que não tem mais quase nada Não tem mais... não tem mais outro, não tem mais nada Agora é óbvio que não vai ter Espera aí Tchau Vou soltar com um pouquinho aqui de barulho, não ligue para os barulhos. É barulho de moto, carro, caminhão, em vez de ter que procurar uma outra coisa, como é que fica toda escura, da base. Ah, Alex não tem quase nada. Ah, Alex não tem quase nada. Pessoal, acho que também, depois eu acho que eu vou ir com a skin do Brauzito, tá? O próximo YouTube eu vou ir com a do Brauzito. Pessoal, vocês vão rir muito da cara do Brauzito, é muito engraçado. Vou revelar o que tem nele, um bigodão, é o bigodinho. A pessoa tá ensinando aí como é que a pessoa pode correr, tá? É assim, ó, você, você, ó, aperta assim, ó, duas vezes, ó, assim, ó. Aí você já vai correr e segura. Aperta duas vezes e segura, tá? Pera aqui. Mas eu caí em um acabamento. Tô caindo! Tô caindo em buraco abaixo. Wev! Pera aqui! Eita! 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 Não tem nada aqui! Eita! Agora tem um problemão! Pra subir isso daqui! É uma caverna boa, mas só pra... Não é tão boa, então, não é tão... Eu tenho um caverna do poder de caverna, pessoal, tá bom, vou deixar aí, vou falar pra vocês, o Diogo vai, o canal do Diogo, ele ainda vai formar, mas ainda tá lá o vídeo dele. Qualquer dia eu posso, também eu vou ajudar ele, vocês também devem ajudar, vocês também devem ajudar eles, tá, beleza. Uma ferra aqui, eu quero a ferra, pessoal, o ferro. Se vocês querem, querem que eu jogue com alguém aqui, tem que deixar muito like, e se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar todas as notificações. Um buraquinho. Eu tô achando um caverna arroz. Eu gosto tudo dessas cavernas um pouquinho escuras, que é capaz de achar fé. Ó, daqui é longo. Gosto dessas cavernas longas. Ah, pessoal, tá bem, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa todas as notificações, e vem virar também meu inscrito, claro. É bem, dá, dá muitos likes, pessoal. Que eu tô vendo aí, que tem pessoas que, que assistam os vídeos, mas não dão like. Não tem mais um problema disso, que eu tô gravando um grupo, pra eu não, rapidinho, deixa o like. Não sei o que eu acho. Só tá chovendo muito aqui. Ah, pessoal, sabe, eu vou gravar também outros jogos, tá? Eu vou gravar outros jogos. Opa, gostei a casa de caverno aqui. Tá desabando, ó. Que vai desatar qualquer hora. É melhor já pegar isso daqui. Carvão é muito bom, pessoal, pra nós, porque... É como a gente fazer tocha. E sem carvão não tem como torrar nada. Como ouro, ferro... Pra fazer tocha. Ah, eu vou também deixar aí na descrição. É... O nome desse jogo aqui, pessoal. É muito massa. A gente tem que jogar isso. Tá? Tô gostando dessas cavernas aqui, ó, grandão. Tem... É muito... Se você achar uma mina, que há bom do lado. Eu só não gostei dessa água. Não gostei dessa água. Ela fica... A gente joga, gente. A gente joga, gente. A gente joga, gente. Ela fica levando a gente. Para fazer tocha. Mais tocha. Meu Deus. Eu vou fazer tocha. Agora eu vou tampar mesmo essa água aqui, ó. Meu Deus. Essa água aqui não acaba, pessoal. Tá botando a chassão aqui. Tá botando a chassão. Esse escurry. Ela já dormiu. Tá dormindo. Tá dormindo. Pronto Opa Pessoal do céu, tomei um susto com a galinha Que tava no meu lado Tomei um susto com a galinha Tomei um susto com a galinha Tomei um susto com a galinha Aqui, pessoal, abaixando aqui Opa Pessoal, não tem essas coisinhas aqui Tem como a gente Fazer sopa Sopa Tem como fazer uma sopa Olha isso, pessoal A montanha que eu achei Ah, pessoal, tá bem Eu tô... É... Aparece subindo, subindo, subindo É a montanha É a montanha alverestes Da montanha alverestes Então, não tem alverestes Então, deixa eu cuidar aqui Bota o bloco aqui Quebra esse bloco E esse E esse Pronto Chega aí na montanha alverestes Só se eu dar uma escorregada aqui Olha que eu cheguei Meu Deus, é muito grande E cheguei nas nuvens Chegue nas nuvens Olha Meu Deus, eu cheguei Na montanha Não, eu tô caindo Olha, tá, eu caí um buraquinho Tá, tá Tá, tá Temos que cuidar de costas Eu tô debaixo de odiando Ai, caraca Tomei um susto Não, hoje o menino que não tá aqui Pra me assustar Já tomei um susto Eu já tomei um susto De uma galinha Agora Teve o medo de cair Da montanha Ter que achar Lá embaixo Ai, perdi um pouquinho de dano Ai, perdi mais um Mas ele se recupera, tá Ele só demora Pra se recuperar Quando a pessoa cair De uma altura muito alta Se sobreviver É muito bom Porque Se eu morrer Eu vou voltar pro mesmo canto Que eu tava E vai ser esse Se eu morrer Ferro Aba, ferro Pega É, peguei E mais outros Pega até Ô, meras, ô barulho Barulho de caminhão Mais ferro Muito bom, muito bom Já to dezessete Ferro Eita, mais ferro Isso é só muito bom Achar ferro Ah, essa música Tá se aumentando Eu Eu não gosto muito de música Eita, mais ferro Eu não gosto de música Eu não gosto de música Eu não gosto de música Onde você botou ferro? Por aí deixa eu botar a chuva Deixa eu botar essa caverna muito grande Perfeito 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 O primeiro lugar que eu vou escuro tem ferro Deixa eu pegar Trinta ferro já Trinta ferro Trinta e um Só eu acho que eu vou conseguir fazer uma coleção aqui de ferro Ou talvez eu possu conseguir fazer um pack Será que eu consigo ou não? Deixa eu ver E nos comentários. E eu quebrei onde que eu botei a tocha. Só vou deixar aí na descrição o canal lá do Miguel, tá? Deixar lá na descrição. O vídeo dele é... É legal o vídeo dele. Eu sinto que existe, hein? Eu sinto que existe. Tá muito massa. Deixa lá, meu irmão. Vou pegar esse saco aqui. Peguei. Vou passar esse saco aqui pra vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa todas as notificações. Falou. Tchau. Tchau.